Vamos com a Susan agora, de uma mulher que tentou embarcar no Aeroporto Internacional da Capital com droga escondida junto ao corpo e pela foto que nós estamos vendo na redação que a Federal enviou ainda essa tarde, né, Susan? Até mesmo na sola do calçado, do tênis que ela estava vestindo, né, Susan? Está aí em detalhe agora a imagem na tela do Cidade, ó. É uma sola recheada, recheada de cocaína. Susan Rodrigues, a informação ao vivo é contigo, menina. Exatamente, Zanotto. Essa mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal com 4 quilos de cocaína, disfarçada em sacos plásticos e escondida, então, no sapato e também na roupa dessa mulher. Ela tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Florianópolis com um voo para Guarulhos, no Estado Paulista. Mas o destino final dessa mulher seria Paris, na Europa. De acordo com as informações, então, a droga estava disfarçada nesses sacos plásticos, como vocês viram na imagem. E agora ela foi encaminhada para a superintendência da Polícia Federal aqui em Santa Catarina. Deve passar pelo exame de corpo de delito e, então, ser encaminhada ao presídio feminino. Claro, Zanotto, a qualquer nova atualização, nós voltamos aqui no Cidade Alerta. Então, a rota dela era Florianópolis-Guarulhos e depois Paris-França. A intenção de levar essa droga toda, né? Isso, né, Susan? Exatamente, ela deve responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, viu, Zanotto? Justamente por conta desse último destino. Certo, porque ela não chegou a sair do país, então, não responde nesse momento por tráfico internacional.